O mundo automotivo está constantemente evoluindo, e a criatividade dos designers automotivos muitas vezes ultrapassa as barreiras tradicionais. Um exemplo fascinante desse fenômeno é o novo Jetta 2024 Picape, uma criação impressionante e personalizada desenvolvida pela talentosa equipe de designers do site Garage Artificial, utilizando a inteligência artificial como uma ferramenta inovadora. Inspirado no elegante Jetta 2024 Geely da Volkswagen, essa picape é um testemunho da fusão entre tecnologia de ponta e design automotivo arrojado. A dianteira do novo Jetta 2024 Picape destaca-se por sua grade frontal imponente, com linhas agressivas que conferem uma presença marcante nas estradas. Os faróis de LED, afilados e angulares, adicionam um toque futurista, enquanto o emblema da Volkswagen permanece no centro, garantindo a continuidade da identidade de marca. Ao observar a lateral, nota-se a transição suave do sedã para a picape. As linhas fluidas do Jetta original foram habilmente adaptadas, proporcionando uma transição coesa até a traseira da picape. A inclusão de estribos laterais e detalhes cromados adicionam um toque de elegância ao conjunto. A traseira do novo Jetta 2024 Picape mantém o design sofisticado do modelo original, com lanternas traseiras de LED que estendem a estética moderna. A caçamba integrada, estrategicamente desenhada, equilibra funcionalidade e estilo, tornando esta picape uma opção versátil para diversas necessidades. Adentrar o novo Jetta 2024 Picape revela um interior refinado, com materiais de alta qualidade e tecnologia de ponta. Bancos ergonômicos, revestidos em couro, proporcionam conforto supremo aos ocupantes, enquanto o painel de instrumentos apresenta uma tela touchscreen intuitiva. A conectividade avançada, sistemas de áudio premium e espaço generoso na cabine são características que fazem do interior desta picape um ambiente luxuoso. O novo Jetta 2024 Picape seria equipado com tecnologias de segurança de última geração, Sistemas avançados de frenagem automática, assistência de permanência na faixa, controle de cruzeiro adaptativo e airbags multifásicos garantiriam a proteção dos ocupantes em todas as situações. A versatilidade é uma característica-chave do novo Jetta 2024 Picape e a Volkswagen poderia oferecer diferentes versões para atender às diversas demandas dos consumidores. Desde uma versão mais básica, focada na eficiência e economia, até uma versão mais esportiva, com características de desempenho aprimoradas, as opções seriam vastas. É crucial ressaltar que todo o conteúdo deste artigo, incluindo informações, descrições e imagens, foi gerado com o auxílio de uma inteligência artificial. Este é um exercício imaginativo e criativo, e as informações não correspondem à realidade. O novo Jetta 2024 Picape é uma invenção fictícia, e quaisquer semelhanças com produtos existentes são puramente coincidência.